Diário de Santa Faustina Meus irmãos e minhas irmãs, neste dia vamos meditar os parágrafos 1019 e 1020 do Diário da Divina Misericórdia. Assinos de Santa Faustina, 18 de março de 1937 Recebi certa graça que me leva a uma grande intimidade e união com o Senhor. Ele me faz conhecê-la por uma luz interior. Ele me dá a conhecer sua grandeza e santidade e quão bondosamente se rebaixa a mim. Revela-me o seu amor exclusivo por mim e com ele é o Senhor absoluto de tudo e ainda como se comunica a alma, suspendendo todas as leis da natureza. Ele age como quer. Conheço interiormente os esponsais da alma com Deus como algo que não se manifesta no exterior. É um puro ato interior da alma com Deus. Essa graça me arrebatou para o centro da chama viva do amor de Deus. Conheci a sua trindade e a absoluta unidade de seu ser. Essa graça é distinta de todas as outras graças e é tão espiritualmente elevada que esta minha desajeitada descrição não é sequer capaz de dar uma pálida imagem. Rezemos. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.